O Ministério da Saúde e o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, lançaram nesta terça-feira o edital de Chamada Pública para Pesquisas no Campo da Economia da Saúde. O orçamento reservado para o financiamento das pesquisas é de R$ 1 milhão. Os recursos poderão ser investidos em custeio, como compra de material de consumo e pagamento de passagens e diárias, e com pagamento de bolsas aos participantes do projeto. Pesquisadores vinculados a instituições de pesquisa brasileiras poderão concorrer em oito linhas temáticas. As propostas devem ser encaminhadas ao CNPq exclusivamente pelo site, com utilização do formulário de propostas online disponível na plataforma integrada Carlos Chagas até o dia 12 de setembro deste ano. Esclarecimentos e mais informações pelo e-mail atendimento.cnpq.br ou pelo telefone 61-3211-4000. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade.